Oi, meu nome é Ries, sou a diretora de Infância e Juventude da Reset Austrália e agradeço o convite para falar com vocês. Estou muito feliz de estar aqui, mesmo que virtualmente. Em suas discussões sobre a infância, em uma era cada vez mais digital, sei que vocês devem estar abordando diversos assuntos preocupantes, como danos, riscos e estudos de caso que deram errado. E depois das revelações bombásticas que Francis Hogan fez esse mês sobre o Instagram e a saúde mental dos jovens, é importante abordar esses assuntos. Mas espero que o que eu tenho para falar hoje traga uma mensagem mais positiva. Vou falar sobre como o mundo digital pode mudar e como ele já está mudando para melhor para as crianças. O mundo digital não nasceu todo perfeito, como se fosse Afrodite saindo do oceano. Na verdade, ele é como é porque pessoas decidiram construí-lo dessa maneira, e as pessoas podem decidir por algo diferente. Não estou aqui para falar de programas de instrução nem de capacitação dos jovens e de seus pais para deixá-los seguros no mundo digital. Tudo isso é muito importante, mas se observarmos as estratégias e os procedimentos de intervenção, famílias e crianças deveriam ser a última linha de defesa. Elas não deveriam assumir essa responsabilidade. Então, quem deveria estar na linha de frente dessas mudanças? Há dois grandes agentes. Um deles são as big techs, mas o segundo agente é o governo. Governos criam regras o tempo todo para regular o que empresas podem fazer. E precisamos que o governo entre em jogo e responsabilize as empresas pelo mundo digital que elas criam para as crianças. É aqui que trago boas notícias. Na verdade, é possível que os governos responsabilizem as big techs de formas positivas para as crianças, e muitos governos do mundo já têm feito isso. Temos presenciado novas formas de regulamentação que vão além da moderação e da remoção de conteúdo. E, repito, essas são boas ferramentas, mas sozinhas não são suficientes. Estamos começando a ver novas regulamentações tentando atingir o topo da cadeia para remediar alguns dos danos que surgem do modelo de negócios das big techs. É comum se dizer que o modelo de negócios das redes sociais e das big techs é baseado em publicidade, mas isso é um pouco simplista. É mais adequado dizer que essas empresas são monopólios que se formaram por possuir e lucrar com big data. Por meio da curadoria algorítmica, da conexão e da análise de pontos de dados de bilhões de usuários, elas não só podem prever como os usuários vão agir ou pensar, como também podem influenciá-los. Isso é muito valioso. Na verdade, é daí que vem o poder econômico e político das big techs. Regulamentando isso, controlamos o quão danosas elas podem ser. É o que vemos no Reino Unido. Defendido pela Five Rights Foundation, o código de design apropriado para a idade passou a valer em setembro desse ano. Segundo esse código que segue a lei de proteção de dados do país, dados de crianças só podem ser coletados e processados quando se tratar do seu melhor interesse. E o melhor interesse das crianças deve superar os interesses comerciais. Vimos uma série de mudanças no mundo digital por causa disso. No TikTok e no Instagram, contas infantis se tornaram privadas. Vimos mudanças sistêmicas. Empresas devem fazer avaliações de impacto sobre os dados de crianças e desenvolver produtos apropriados para crianças. Vimos avanços. Se há regulamentos, empresas de tecnologia têm que respeitá-los. Em seguida, vemos códigos parecidos. Não como dispositivos legais, mas como guias interpretativas do GDPR. Na Suécia, na Holanda, na França e na Irlanda que têm um projeto de código. Todos seguem o mesmo princípio de introduzir o melhor interesse da criança às leis de proteção de dados. Vemos avanços nos Estados Unidos também. Há dois projetos de lei no Congresso. Na Câmara, Cat Castor tem o projeto de lei Privacy, enquanto o senador Blumenthal tem o projeto de lei Kids no Senado. O governo dos Estados Unidos não faz regulamentação de dados, mas essas propostas usam o princípio do melhor interesse da criança como guia para uma regulamentação pelo FTC. O mesmo acontece na minha cidade natal, na Austrália. Ao revisar nossas leis de privacidade que cobrem nossa proteção de dados, temos exigido regulamentações para que o uso e a coleta de dados de crianças seja apenas para o seu melhor interesse. Enquanto gravo esse vídeo, esperamos que um projeto de lei saia essa semana, apesar de já esperarmos há algumas semanas. Mesmo assim, é iminente. Ele possibilitaria um desenvolvimento de um código, o primeiro além do GDPR, que descreve o que pode ou não ser feito com dados de crianças, contém o poder indevido que empresas obtêm com o Big Data e tenta reimaginar um mundo digital que funcione para as crianças. Essa é minha mensagem positiva. Regulamentação é possível, funciona e tem acontecido no mundo todo. Espero ter sido útil para suas outras discussões de hoje. E sintam-se livres para entrar em contato caso tenha alguma pergunta. Obrigada pelo privilégio e por me escutarem hoje. Olá, sou Sonia Livingstone da London School of Economics and Political Science e vou falar sobre o Código de Design Apropriado para a Idade, também conhecido como o Código da Criança do Reino Unido. É um código estatutário produzido pela Autoridade Britânica de Proteção de Dados, o ICO, o Information Commissioner's Office, conforme requerido pelo Ato de Proteção de Dados de 2018, legislação criada para implementar a GDPR, Lei Internacional do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Europeu. É uma forma de disposição estatutária que define os requisitos do GDPR que se aplicam a crianças, consideradas um público vulnerável que demanda atenção especial. Tribunais devem levar em consideração suas disposições sempre que pertinente. O Código recorre à Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU e auxilia as empresas a aplicar o GDPR respeitando os direitos da criança. Estabelece os melhores interesses da criança como consideração primária para empresas que projetam e desenvolvem serviços online de provável acesso por uma criança, definida como uma pessoa de até 18 anos incompletos, e orienta a realização de uma avaliação de impacto de proteção de dados. Então, é um código de conduta para o design apropriado à idade aplicável aos serviços da sociedade da informação de provável acesso por crianças. Ressalto que o escopo vai muito além dos serviços que foram intencionalmente projetados para crianças. Ele abrange todos os serviços de provável acesso por crianças. E o código se aplica a empresas dentro e fora do Reino Unido que processem dados pessoais de crianças britânicas. Na prática, a maioria dos serviços online com fins lucrativos estão cobertos no código. Aplicativos, motores de busca, redes sociais, mensagens instantâneas, serviços de streaming, jogos online, notícias, sites educacionais e qualquer site que ofereça serviços ou produtos para usuários na internet, além de serviços eletrônicos para controlar brinquedos e dispositivos conectados. O código usa uma abordagem baseada em risco e contém 15 requisitos que os serviços online devem atender. Devem fornecer nível alto de privacidade para todos os usuários com menos de 18 anos por design e padrão. Devem evitar o uso de dados infantis que não atendam aos melhores interesses da criança. Não devem divulgar ou compartilhar a localização da criança por padrão e devem deixar evidente sempre que a configuração de localização for ativada. Devem garantir que não se utilize os dados infantis para recomendação de material prejudicial. Devem desativar por padrão anúncios comportamentais para crianças. Não devem incentivar crianças a fazerem escolhas que reduzam sua privacidade. Devem respeitar políticas e padrões da comunidade, inclusive restrições de idade em que a criança se inscreveu quando usou o serviço. Devem verificar a idade dos usuários com um grau adequado de certeza, considerando os riscos do processamento de dados da criança. Devem explicar o teor do serviço em linguagem própria para crianças e devem fornecer ferramentas fáceis de usar para a criança exercer esses direitos. Como podem perceber, o código gera sérias implicações aos desenvolvedores. Recentemente, o ICO trabalhou com 140 desenvolvedores digitais para cocriarem um guia de design que incorporasse os padrões do código no processo de desenvolvimento. O ICO também explicou o que são melhores interesses da criança na estrutura mundial de direitos da criança, visando ampliar a compreensão de todos os direitos das crianças quanto à sua aplicação ao ambiente digital e de por que são importantes. Na prática, é, ou deveria ser, a implementação de Privacy by Design e Privacy by Default, que o comentário geral 25 sobre os direitos da criança no ambiente digital exige de todos os países do mundo, segundo o Comitê dos Direitos da Criança. O regulamento parece funcionar. Antecipando-se ao dia 2 de setembro de 2021, quando o código entrou em vigor, grandes empresas de tecnologia fizeram mudanças-chave requeridas pelo código que impactaram suas políticas no Reino Unido e nas operações do mundo todo. No Instagram, adultos desconhecidos não poderão enviar mensagens privadas para pessoas com menos de 18 anos. Usuários do TikTok com menos de 16 anos terão contas privadas por padrão. O Google prometeu desativar anúncios direcionados a usuários com menos de 18 anos, tirando crianças do modelo de negócios, e adicionou o filtro Safe Search como padrão. O YouTube removeu a reprodução automática para crianças não verem vídeos sem parar, e vários recursos de bem-estar relacionados a pausas obrigatórias estão sendo lançados pelo setor. Isso é só o começo. Há punições por não conformidade ou não cumprimento da Autoridade de Proteção aos Dados. A ICO, empresas que violarem o código expondo crianças, poderão ser multadas em até 17,5 milhões de libras, ou 4% de seu faturamento anual em todo o mundo. Uma pesquisa com crianças e pais mostrou que esperavam por esta intervenção há muito tempo. Eles acreditam que no mundo digital de hoje, dados importam para a privacidade, e a privacidade online importa para a segurança, a dignidade, a autonomia, os direitos civis e a liberdade, e o completo desenvolvimento. É, então, um avanço bem-vindo no Reino Unido, com prováveis consequências mais amplas. Com o tempo, saberemos se há consequências imprevistas ou adversas, como a instalação de barreiras de idade que reduzam serviços acessíveis às crianças, e, com o tempo, saberemos também quais são os reais benefícios à privacidade das crianças e a outros direitos. Olá a todas e todos. Sou Lionel Brossi, diretor do Núcleo de Inteligência Artificial e Sociedade do Instituto de Comunicação e Imagem da Universidade do Chile. Quando falamos na regulação em relação à proteção dos direitos de crianças e adolescentes na América Latina, infelizmente, essa questão ainda não está amplamente desenvolvida, muito menos em relação a leis que sejam vinculantes. É evidente que, quando pensamos na regulação dos direitos das crianças e adolescentes, inclusive no âmbito digital, devemos nos basear nas Convenções Internacionais de Direitos Humanos, e, neste caso, especificamente, na Convenção sobre os Direitos da Criança. Não muito tempo atrás, foi publicado o comentário número 25, do qual tivemos a oportunidade de participar. E, no fundo, o que ele faz é ampliar as especificações em relação aos direitos de crianças e adolescentes, mas na esfera digital. O Chile, onde estou radicado, é o único país da região que atualmente não tem uma lei de garantia para a proteção da infância e da adolescência, e não falo especificamente do âmbito digital. Não há nenhuma lei de garantia para a proteção da infância e da adolescência. Embora o Comitê dos Direitos da Infância e das Nações Unidas venha recomendando há muito tempo a implementação dessa lei, ou, ao menos, de um sistema de proteção integral. Existe, atualmente, no país uma normativa do ano de 1999, a Lei nº 19.628, que trata da proteção da vida privada e de seus cidadãos. Nenhum dos artigos faz menção às crianças e, como podem imaginar, pela data de promulgação, muito menos em termos de proteção na esfera digital. Apesar disso, quando ocorrem infrações relacionadas à privacidade e ao uso de dados sensíveis, recorre-se a essa lei, que está totalmente defasada. E quanto às tecnologias emergentes, que têm mais a ver com a minha linha de trabalho e pesquisa, que é a inteligência artificial, gostaria de mencionar muito brevemente, para não passar dos meus cinco minutos, dois documentos, duas iniciativas que eu considero importantes e relevantes, com suas virtudes e seus defeitos, mas que mencionam, particularmente, as crianças e adolescentes. Um é a estratégia de inteligência artificial do Chile, que, do meu ponto de vista, não é uma estratégia, é um conjunto de princípios ou de desejos para o futuro, que, é claro, não tem poder vinculante. Mas o que acho interessante é que vários de seus pontos incluem referências aos direitos das crianças e adolescentes, particularmente, por exemplo, a criação de recursos educacionais sobre inteligência artificial, a possibilidade de que todas as crianças e adolescentes possam se alfabetizar nessas questões, não somente para poder usar esses sistemas, mas para poder tratá-los de forma crítica. Fala de uma reformulação do currículo na educação formal para incorporar temas como pensamento computacional e outras habilidades necessárias para o desenvolvimento da inteligência artificial. Acima de tudo, é uma questão de considerar os interesses e visões de grupos sub-representados e fazer uma especificação em especial para crianças e adolescentes. Essa iniciativa surgiu a partir de uma consulta à população e ela recupera essas questões relacionadas às crianças e adolescentes, que me parecem muito relevantes e que, de alguma forma, abrem precedentes. A outra iniciativa que faço questão de mencionar é o Marco Ético para a Inteligência Artificial do governo colombiano, liderado por Armando Guil e assessorado por um conjunto de especialistas regionais e internacionais. E quem inclui em seu princípio, se não me engano, é o número 10, os direitos de crianças e adolescentes. Também menciono os temas que comentei sobre a estratégia chilena de educação, mas enfatiza que, de modo algum, pode-se justificar a implementação de um sistema de inteligência artificial se for em detrimento do interesse maior das crianças. Nesse sentido, o que esse princípio propõe é promover programas educacionais que facilitem a compreensão desses sistemas, mas também defende a ética do uso de dados, no sentido de que os dados dessa população, crianças e adolescentes, não podem ser utilizados, exceto em atividades relacionadas ao seu interesse maior, o que sabemos que não é o que acontece hoje em dia. Outro ponto que me parece relevante é a ética dos algoritmos, no sentido de que o design e o desenvolvimento dos algoritmos sempre deve ser compreensível para crianças e adolescentes. Gostaria de destacar também a necessidade da participação de crianças e adolescentes em todo o processo do design à implementação e ao uso de inteligência artificial, usando metodologias adequadas que realmente incorporem suas vozes, não só em termos de escuta, mas que também sejam incorporadas suas contribuições e visões a essas iniciativas relacionadas à inteligência artificial. Obrigado. Olá a todas e a todos. Estou feliz por compartilhar este momento com vocês e agradeço o convite. Se tenho a oportunidade de falar neste fórum, é porque consegui a aprovação na França há alguns meses de uma das primeiras leis em escala mundial que enquadra o que chamei de trabalho infantil na internet, sobretudo a atividade das crianças influenciadoras e, para ser mais exato, a exploração comercial da imagem das crianças em plataformas online. Comecei a fazer esse trabalho há meses quando entendi que as regras de proteção que na França protegem as crianças que modelam, atuam e cantam não se aplicavam às crianças que produzem, às vezes, dezenas de vídeos visualizados milhares de vezes, gerando, sem dúvida, milhares de euros de lucro. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso gera milhões de dólares. Então, junto dos serviços da Assembleia Nacional, nós identificamos na França o vazio jurídico que permitia aos pais utilizar a imagem de seus filhos e a popularidade dessa imagem para fazer deles influenciadores e, como resultado, monetizar os vídeos, promover produtos e gerar lucro. Pais que, no fundo, estão sujeitos a um conflito de interesses, porque, por um lado, são obrigados, pela lei francesa, a proteger a imagem de seus filhos e, por outro lado, essa imagem pode lhe sender dinheiro. Esse conflito de interesses dos pais não deve ser acobertado, sendo, muitas vezes, um sinônimo de conflito de lealdade em relação às crianças, como é o caso até o momento, que não podiam ser, de fato, protegidas se não quisessem participar desses vídeos. Então, eu insisti no fato de que o trabalho infantil é proibido, mesmo na internet. As primeiras disposições da lei lembram que, quando uma criança segue um roteiro ou participa de uma encenação, comendo doces, abrindo embalagens de brinquedos ou seguindo alguma instrução, seja do roteiro ou da encenação, ela está em uma relação de trabalho e precisa ser protegida em seus horários de trabalho, em seu direito de querer ou não trabalhar, também em relação aos seus interesses financeiros, para que o dinheiro resultante dessa atividade e, de novo, essa soma pode chegar a centenas de milhares de dólares pela monetização e pela promoção dos produtos, seja protegido, guardado em uma conta bancária que ela poderá usar ao se emancipar ou ao chegar à maioridade. A maioria das crianças influenciadoras bem-sucedidas faz parte dessa relação de trabalho que deve seguir instruções. de uma criança e a criança que joga bem futebol, seja menino ou menina, é filmada durante o jogo e é feita uma montagem das imagens. Então, a empresa pede para que no próximo vídeo essa criança use calçados ou uniforme de uma marca específica. Não podemos classificar isso como relação de trabalho, mas a criança gera dinheiro e precisa ter seus interesses protegidos. Os financeiros, é claro, mas também pelo fato de que, sem dar instruções, podemos encorajá-la a ficar repetindo certas atividades para, no fim, obtermos imagens que podem ser exploradas. Criou-se uma categoria de atividades que não tem nada a ver com o lazer, mas também não tem a ver com o trabalho, mas que precisavam ser enquadradas e foram incluídas no artigo 3 da lei. Para vigiar esse fenômeno mundialmente crescente, precisamos colaborar com as plataformas e são as disposições dos artigos seguintes que obrigam as plataformas a colaborar com as associações e com os reguladores do audiovisual na França, que poderão relatar o que é feito por essas plataformas, permitindo que se façam denúncias, facilitando o recenseamento e enviando às autoridades, sejam elas administrativas ou judiciárias, os casos denunciados por usuários ou por associações que monitoram essa atividade. Há algo fundamental nessa lei, pois reforçamos o direito ao esquecimento digital. Pode-se falar também de direito à inocência digital. A criança deve poder solicitar sozinha, sem autorização de seus pais, a exclusão de vídeos que tenham sido gravados ou postados por seus pais para ganhar dinheiro, mas que ela não quer mais ver nas redes sociais e plataformas, ainda que ela não tenha chegado à idade da emancipação ou à maioridade. Então, nós incluímos tudo isso nessa lei que, além da questão da criança influenciadora, cria um marco importante que deverá ser seguido pela Europa e outros países que já encaram essas questões e muitos são os que o fazem. Trata-se da questão do direito à imagem das crianças na era digital. É uma questão que diz respeito a todos e todas nós, pois cada um e cada uma de nós tem essa tentação ou esse prazer de compartilhar a imagem de nossos filhos, mas não se deve fazê-lo sem realizar uma verdadeira reflexão. sobre a questão qual é o direito de imagem de nossos filhos na era digital. Afinal, por trás disso, há muitos conflitos de interesse e essa lei começa a estabelecer as bases para o regulamento. Quando vejo crianças fazendo exigências em relação à aparência por causa de um anúncio que viram e querendo que suas exigências sejam cumpridas, eu me pergunto, essas crianças têm consciência do que estão fazendo? Conseguem analisar os efeitos que ter ou não ter aquela coisa específica ou produto que desejam teria nelas? isso também me faz pensar em várias questões. Existe uma maneira de garantirmos que as crianças não sejam expostas a certos anúncios? ou podemos desenvolver um sistema notável com o qual possamos garantir que em determinado momento do dia esses anúncios não sejam exibidos para crianças? Eu também penso no lado da publicidade. Será que isso deveria ser feito de forma descentralizada, sem os pais precisarem cumprir esse papel, ou deveria ser responsabilidade do sistema escolar? Essas são algumas coisas que eu penso quando vejo que os anúncios ou outros conteúdos são impostos a crianças e jovens. E isso se tornou um grande problema na África também, porque em um contexto, por exemplo, não temos padrões, não temos em vigor protocolos que ajudem a regular a que as crianças e os adolescentes têm acesso. Então, para mim, que trabalho nesse âmbito e tenho experiência com crianças, mesmo elas não tendo acesso a um celular moderno, podem ter celulares básicos, modelos mais antigos ou aparelhos básicos. Ainda assim, conseguem ter acesso a certas coisas, o que é um pouco preocupante. E olhando por esse ângulo, começo a pensar no fato de que ao considerar a tecnologia e as crianças, precisamos levar em conta questões como as crianças em si, o que costumam fazer e o que conseguem fazer se esses conteúdos são permitidos, os processos que elas utilizam para obtê-los e a tecnologia em si. Como podemos agir, então, para proteger os interesses das crianças no fim das contas? E para mim, como crianças também são seres humanos, é claro que elas vão utilizar seus aparelhos, vão criar conteúdo, vão aprender com as plataformas, vão ser exploradas. e podem acabar explorando outras pessoas simplesmente por causa desses aparelhos ou por terem acesso a eles. E é óbvio que temos que lidar com a COVID-19, que tecnicamente invadiu esse espaço muito rapidamente. esteja você preparado ou não, você é levado para esse espaço, você precisa ganhar seu sustento, precisa trabalhar. Com o teletrabalho, as crianças são expostas a aparelhos com conteúdos a que não teriam acesso se estivessem em seu próprio espaço. Então, essas são algumas das questões que estamos levantando. E percebemos que, se dizemos que as crianças são o futuro de qualquer nação, de uma sociedade, e agora temos a tecnologia inserida no ambiente de aprendizagem delas, nas escolas ou em qualquer espaço em que estejam aprendendo, precisamos implementar medidas proativas para garantir que estejamos protegendo o interesse e o bem-estar desses jovens. E ninguém consegue fazer isso sozinho. Uma organização não consegue criar ou prover uma solução em relação a isso. O que precisamos é de uma estratégia multilateral. E no que se refere à África, sei que existem diversas iniciativas acontecendo nos países países e em nível regional. Não apenas na sociedade civil, mas também envolvendo governos. governos também. Então, a questão é, quão relevantes ou apropriadas são essas intervenções para crianças e jovens? precisamos de debates dessa natureza, em que discutimos entre nós para aprender uns com os outros a fim de avaliar o possível alcance da questão, para fazer ou corrigir as situações que talvez tenhamos criado. sei que alguns países estão avançando na implementação de medidas. Então, gostaríamos de nos envolver nesse assunto para aprendermos uma coisa ou outra. E, novamente, eu gostaria de enfatizar o fato de que os espaços digitais aceleram o processo de envelhecimento das crianças, sem ajudar ou acelerar seu processo de amadurecimento. e sabemos que o amadurecimento está ligado à questão biológica. Então, está na hora de implementarmos iniciativas que sejam proativas o bastante em vez de esperarmos que algo aconteça para, então, voltarmos atrás e consertarmos. Temos de ser proativos, implementar medidas que garantam que as crianças e os jovens recebam o melhor, maximizando as oportunidades e reduzindo os riscos que eles encontram. Vi recentemente que o Unicef deu início a um vasto workshop sobre mudança social para diversas organizações. Uma coisa é fazer a parte de treino desses workshops, outra coisa é colocá-lo em prática e outra ainda é contextualizá-lo para atender as necessidades do país ou do contexto para o qual o estamos elaborando. Então, sim, são boas iniciativas e isso é algo que observei que vem acontecendo de forma global recentemente. Vejo também empresas de tecnologia implementando medidas e intervenções para proteger o interesse das crianças ou para minimizar o risco que seus produtos representam para elas. isso é uma conversa para um outro dia e não estou dizendo que não confiam no que estão fazendo, mas todos sabemos que elas, às vezes, priorizam o lucro em relação ao bem-estar das crianças. Então, nós, como atores nesse espaço, também temos que voltar e analisar algumas dessas intervenções para garantir que o que está sendo oferecido é padronizado o suficiente e beneficia a criança no fim das contas. em nível organizacional, temos diversas iniciativas na Child Online África. Uma está ligada à criação de conteúdo que atenda às necessidades das pessoas, à criação de conteúdo no idioma local dos vários públicos com que estamos engajados. E sentimos que essa seria uma das maneiras de empoderar os consumidores de forma que os pais, que são os primeiros agentes de socialização no lar, estejam à par da situação e estejam em melhor condição de tomar decisões baseadas em informações para essas crianças. Também engajamos professores em suas instituições educacionais para garantir que estejam incorporando algumas das intervenções nas aulas para ampliar o alcance e o impacto na vida das crianças e jovens. Outra intervenção que fazemos diretamente com jovens é o programa chamado Africa Digital Leaders. Uma iniciativa para ajudar a fornecer aos jovens de 8 a 14 anos de idade a alfabetização digital e habilidades de cidadania para que sejam capazes de detectar os sinais de alerta caso encontrem algum online e saibam o que fazer a longo prazo. Abordando também a questão do ponto de vista político e estratégico, também defendemos a iniciativa Savory by Design ou os princípios Savory by Design. Estamos atualmente discutindo com diversas instituições para ver como podem submeter alguns de seus produtos ao padrão para garantir que estamos visando o bem-estar da criança de uma forma padronizada e aceitável. Quanto à União Africana, houve uma série de consultas em relação à elaboração de uma estratégia a Child Online Protection, que é um tipo de abordagem que ajudará a região ou o continente em projetos específicos para cada país com o objetivo de ajudar a proteger crianças e jovens em relação ao espaço digital. resumindo, isso é o que está acontecendo em Gana e em alguns países africanos. Queremos um sistema abrangente e uma estratégia abrangente para garantir que crianças e jovens aproveitem ao máximo seu espaço independentemente da idade, do nível de maturidade, do nível de alfabetização digital ou das habilidades cognitivas. Obrigada pela oportunidade. e aí abrangente e aí abrangente abrangente e aí abrangente